Continuando aqui a leitura do texto de Irene Blanco e Sônia Télio, A Sexualidade, um questionamento extremo do desejo. Segundo tópico, a cultura do apetite sexual? O feminismo explodiu, e sua explosão veio acompanhada de um dos maiores questionamentos da ordem social. Por que o que tenho entre as pernas é uma âncora inexorável para uma submissão vitalícia? O conceito de outredade traçou a primeira linha do poder de gênero, uma verticalidade, uma hierarquização homem-mulher apareceu e pôs em questão a biologia e toda a estrutura de conhecimento científico. O gênero adquire então a categoria de construção social. Junto a este questionamento, a sexualidade também começa a rachar. O binarismo homem-mulher se constrói a partir da heterossexualidade. Mas, com a entrada em cena da homossexualidade, esses dois papéis principais começam a ampliar seu espectro teórico. Se o ser mulher é definido por seu desejo sexual pelo homem, uma mulher que sente desejo por outra mulher não é uma mulher? E uma mulher que gosta de se vestir como um homem? É uma mulher? Isso nos leva a uma pergunta mais estrutural. Existe uma relação explícita entre gênero e sexualidade? O gênero e a genitalidade estão sexualizados. A atratividade do gênero masculino se distancia bastante daquela concebida para o feminino. Cada gênero tem características concretas que os tornam atraentes para outras pessoas. Quer dizer, há um imaginário erótico específico para cada um. A genitalidade também recebe essa sexualização. Fato que sustenta ainda mais o sistema sexo-gênero ou corpo-mente. Todas essas conotações são culturais. O cânone de beleza ocidental não tem nada a ver com oriental, por exemplo. Dessa forma, podemos concluir que genitalidade, gênero, cânones de beleza e erotismo andam de mãos dadas. O principal objetivo da liberação sexual, cunhada tanto no feminismo como no movimento LGBT, era ampliar esses imaginários eróticos, visibilizar um desejo paralelo ao heterossexual. Esse acontecimento vai traçar todo um caminho à desconstrução da normatividade do desejo. Uma normatividade que tem como herança o sexo com finalidade meramente reprodutiva. Fim do segundo tópico. O que foi? Comenta sua vez. Soltou o assunto.